Oi, gente! Hoje eu venho falar pra vocês sobre o óleo extraordinário da O7. E vamos lá! Bom, meninas, eu sinceramente não precisava mais de nenhum tipo de óleo comigo. Eu tenho muito óleo pra cabelo, assim, muito produto, principalmente óleo, eu tenho demais. Porém, eu fiquei super curiosa pra testar, porque realmente eu vi muita gente falando desse óleo extraordinário. Muitas propagandas, muita informação com relação aos produtos. E quando eu vi na prateleira, eu falei, eu vou comprar, eu vou testar e eu vou fazer vídeo pra mostrar, pra falar pras meninas o que eu achei dele, tá? Então, gente, minha opinião. Ele é muito bom, tá? Ele tem, o nome dele, né? É o óleo extraordinário. Ele tem óleos de flores preciosas. Ele não é óleo de argã, não tem nada relacionado a argã. Ele é um óleo, ele é um óleo que realmente, que ele tem, que ele foi extraído de flores preciosas, detalhe. É tratamento sublime, universal, nutre sem pesar, toque e vitalidade deslumbrantes. Uso universal, legal, porque é pra qualquer tipo de cabelo, pode usar esse produto. É, ele diz aqui, é, nutre sem pesar. É assim, você, se você, vou aplicar uma, tem umas duas, assim, eu não achei que pesa não. Mas se você seguiu o que tá aqui atrás, que aqui atrás fala assim, Aplicar de três a quatro pressões em todo o cabelo. Eu acho muita coisa. Eu apliquei quatro pressões na primeira vez que eu usei, eu apliquei, conforme dizia que taquei no cabelo. Eu achei que com quatro, no meu cabelo, no meu cabelo, tá? Com quatro pressões, eu achei que meu cabelo ficou super oleoso. Então, assim, com relação a nutre sem pesar, se você usar a quantidade certinha, não vai pesar. Mas se você passar muito, eu acho que pesa sim, tá? Ele tem 100ml. Eu achei o vidro grande, pra vocês terem uma noção, ó. Mais ou menos, quase do tamanho da palma da minha mão. Um pouquinho só de diferença. A válvula dele é assim, esse pump. Ele é... E assim, você controla ele pra abrir e fechar aqui, ó. Pra cá fecha, e pra cá abre pra você usar. Ele é assim, ó. Nessa textura. Ele não é um óleo muito consistente. Ele é um óleo bem fluido, bem levinho, bem suave. O cheirinho dele também é super suave. É um cheirinho super gostoso. Então, eu aplico na palma da mão. Apliquei aqui, mas tô aproveitando, né? E fricciono bastante a mão do produto. Até senti que esse produto deu uma esquentadinha. E vou, ó. E passo aqui, do meio do cabelo, tá? Para as minhas pontas. Ele deixa um brilho muito bom. Isso aqui eu só tô passando pra arrumar a franja, mas eu não passo ele na parte de cima, não. Tá? E o cheirinho é muito bom. Ele é muito gostoso. Eu acho que realmente ele... Tipo assim, de tudo que ele diz, eu acho que ele realmente promete. Você pode usar ele em várias maneiras. Aqui diz assim, nova fórmula, não. Uma nova fonte de beleza para todos os tipos de cabelo. Uma textura incrível. Alquimia única de seis olhos, de flores preciosas, capaz de metamorfesear a fibra, sublimar qualquer tipo de cabelo. É aplicar de três a quatro pressões em todo o cabelo. Fruto das pesquisas avançadas da L'Oreal Paris. O universal óleo extraordinário é leve... Não. Extraordinário é leve e multiuso. Pode ser usado tanto no cabelo molhado, como em cabelos secos, antes da escova para nutrir os fios, como finalizador para malear a fibra e dar toque irresistível, macio e sedoso. Em qualquer momento, para disciplinar o fio e ressaltar o cabelo. Gente, todas essas formas você pode usar ele. Você pode usar esse produto no cabelo úmido. Você pode usar esse produto no cabelo seco. Você pode usar esse produto para fazer humectação ou banho de brilho. Você pode usar algumas gotinhas dele no seu creme de hidratação, para fazer hidratação ou nutrição no seu cabelo. E realmente ele é muito bom. Ele rende bastante, tá? Eu acho que ele rende bastante. Eu já tenho usado ele há uma semana. E ele está nessa... Uma semana e meia, mais ou menos. Ele está ainda aqui. Ele é muito cheirosinho. O cheiro dele não é um cheiro muito forte. Eu tenho gostado, sim, dele. E só indico a vocês não seguirem muito isso daqui de usar de 3 a 4 pressões no cabelo. Só indico isso porque eu acho que vê de acordo direitinho com o seu cabelo o que vocês acham. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. E até a próxima.